Olá, meu nome é Demerson dos Santos, sou profissional de boxe e hoje vou ensinar para vocês a importância do exercício pular corda, a importância do exercício pular corda todos os dias, é muito importante você fazer um exercício todos os dias, para seu corpo se adaptando e acostumando com aquele movimento e ganhando os benefícios que esse exercício pode tirar, fortalecimento, resistência muscular, entre outras coisas, seja você um atleta ou quem está iniciando uma atividade, pretende iniciar na luta ou só para ganhar um condicionamento físico, ter mais saúde, então esse exercício vai te dar toda essa possibilidade, desafios, para quem é esses desafios, igual eu falei, pode ser para uma pessoa do cotidiano que está iniciando suas atividades e pretende ter uma melhoria na sua saúde, na sua disposição, para quem almeja estar entrando no mundo das lutas, ser um praticante de artes marciais ou até ser um competidor, vai de acordo com a sua perspectiva, esse exercício é para todos os públicos, todos os objetivos, a intensidade quem vai mandar é o seu objetivo, ah, eu quero ser um lutador, eu vou dar mais intensidade, é importante, ah, eu vou treinar todos os dias, eu vou pular todos os dias, e com isso você vai ganhar condicionamento, seu corpo vai se adaptar, você vai ganhar mais resistência, seu corpo vai ficar mais forte, e te proporcionando alcançar seu objetivo, que é um longo prazo, quando você tem um objetivo de ser um lutador, não é de um dia para a noite, então é dia após dia, com o trabalho, você vai conseguir, e esse exercício é fundamental, atletas, atletas hoje de luta, de boxe, principalmente, que é a minha área que eu atuo, que eu sou profissional, é um exercício fundamental, você vai estar te usando numa preparação de luta, numa perca de peso, eu quero perder peso, a corda vai te ajudar muito, né, com esse, nesse objetivo. E seguindo, seguindo nesse caminho, ah, eu vou iniciar os treinamentos, antes, de cada treino, é muito importante você fazer, tipo, um alongamento, seu corpo tá, você vai iniciar um treinamento, seu corpo tá travado, a musculatura ainda não tá aquecida, faz um breve alongamento, pra preparar seu corpo pro exercício, que você vai fazer, pra preparar seu corpo pra pular a corda, pra não ocasionar alguma lesão, coisa desse tipo, então é muito importante você fazer um alongamento, antes de cada atividade, né, pra relaxar um pouco a musculatura, e preparar para a atividade física. Falei, um exercício completo, ah, vamos pular a corda, né, aí, meu objetivo, ah, eu quero, meu objetivo vai ser, pra emagrecimento, perfeito, alinhado, não só o exercício, alinhado com a alimentação, né, uma rotina, vai ser a sua rotina diária. Você iniciou, ah, digamos, uma meta que consiga pular 30 minutos, mas nesse início, o que é importante? E você ir respeitando o seu limite, quem tá iniciando pra, uma atividade física, de uma arte marcial, você não pode iniciar já elevando lá em cima o nível. Cara, meu, o objetivo vai chegar aos 30 minutos, eu posso iniciar com 3, com 1 minuto, não tem problema, o importante é você iniciar. E esse dia a dia da atividade física é que vai te dar o condicionamento pra você cada vez mais, intensificando seus treinamentos, né. Cada dia que você fizer, seu corpo vai ganhar condicionamento, você vai tá conseguindo, né, seu objetivo, que é aquele que fica calórico, que é perder peso, que é um exercício que queima muita caloria, né, e alinhado com isso, lógico, treino e alimentação, que é muito importante. Então, olha, são, acho que, 3 fatores, 3 pilares, né, alimentação, né, descanso, treino, não seria necessariamente nessa ordem, mas assim, treinos, alimentação e descanso, 3 fatores que vai te ajudar muito no seu objetivo. E, lógico, no início, com calma, sempre respeitando o limite. Por exemplo, eu, quando eu iniciei na luta, eu pretendo lutar, mas no início, você primeiro, você tem que ganhar a técnica, ganhar a resistência, isso é um trabalho contínuo que você faz dia após dia, né. Hoje eu pulo 30, 40, 50, uma hora, se for o caso, de corda, mas antes, eu iniciei com 3 minutos, 2 minutos, e dia após dia, você vai ganhando condicionamento, você vai atingindo meta após meta, e com isso, vem a satisfação. Caramba, eu coloquei uma meta lá, mas no primeiro dia, é sempre mais difícil, mas conforme você vai fazendo, vai ganhando gosto, seu corpo vai ganhando mais condicionamento, mais disposição para todas as atividades, atividade do seu dia a dia, né. Quanto tempo eu devo treinar? É muito relativo, específico, né, mas eu vou colocar, ah, perca calórica, um treino aí, vamos colocar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o tempo que define, é a forma que você vai iniciar, a forma que você está, o início, seu condicionamento físico. Ah, eu iniciei meus treinamentos, caramba, o jogo só consegui fazer 20 minutos. Tudo bem, é o início. O tempo você vai conseguindo colocar mais tempo, e quando você, no dia a dia, fazer essa rotina, dia após dia treinando, você vai ganhar condicionamento. Você ganhando condicionamento, você dá mais intensidade. Qual o segredo da perca calórica? É a intensidade. Eu posso fazer o mesmo exercício, duas horas, mas se eu não estiver bem condicionado, aí eu vou estar parando, não vou estar conseguindo a intensidade. Mas o mesmo exercício, eu fiz 30 minutos, 40 minutos, mas se eu conseguir dar intensidade, eu vou queimar mais calorias, e, consequentemente, alcançar meus objetivos. Então, o tempo é relativo. Eu posso pôr um tempo maior, ganhar resistência, trabalhar mais resistência. Eu posso pôr um tempo menor, trabalhar mais explosão, mais velocidade. E aí, vou conseguir alcançando meus objetivos. Então, varia muito de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Tá bom? Juntando isso, melhorar a performance. Um exercício que vai te dar uma melhora da performance. Para você ser um competidor, é muito importante trabalhar.